Até o meu lado na cabine, Caio Ribeiro. É hoje o dia mata-mata do Champions. Hoje tem Union e Sands. A expectativa é sempre de um grande jogo. E eu espero que as equipes entrem motivadas. É pra fazer! Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol pra abrir o placar. Eu confirmo o placar 1 a 0. Com ela, Roberto Carlos. Som. Vem ganhando o campo o Cristiano Ronaldo. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Pelé. Recebe o Vieja. CR7 pra fazer. Roupa a bola. Evita a finalização e fica com ela. Eriksen. Zon. Antônio. Zala. Pegou. Tem rebote. Salvo o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Recebe Salah. Passa que passa. Perto do gol. Quase sai o empate, Caioba. Fez o certo. Arriscou. Por pouco no empate o jogo, Guga. Dani da costa. Rodrigo. Pode partir. Tem espaço. GOOOOOOL. 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 Obrigado. 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 Bem-vindos à EA Sports. Daqui a pouco tem bola rolando. Lindo dia de sol. E você é o nosso convidado. Eu sou o Gustavo Vilano e estou aqui para narrar tudo para você com os comentários do bom... Um amigo bom comentarista. Caio Ribeiro. E tem mata-mata do Champions hoje para você que seja um jogão. Linda atmosfera no estádio para o jogo, Caio. Vilani, claro que eu estou empolgado para esse jogo. Eles venceram a última partida e vão tentar fazer mais uma vítima aqui. Vamos ver se conseguem dar sequência a essa boa fase. Bom corte. Pode vir bola na área. Cristiano Ronaldo. Som. Cortado o passe do som. Chega bem a marcação. A lenda, o maior de todos os tempos. Rei Pelé para ficar de olho. É um excelente armador de jogadas, Vilani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Pode cruzar na área. Para trás ele cruza. Som. Bola boa. Boa boa. Boa boa. Na enfiada. Gol vazio. Vai fazer. Gol. Ele estava livre. Era só empurrar para o gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Faltou um pouquinho. Lateral. Dani da Costa. Rodrigo. Foi bem no lance. Desarmou legal. Mandou para a lateral. Dá para levantar na área. É só fazer. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. E eles vão descendo para o ataque. Bernardo Silva consegue o desarme. Som. CR7. Lucas Moura. Dali pode até cruzar. Cortou o cruzamento só parcialmente. Firmino. Para fazer. Gol. Eles conseguem empatar o jogo. Um a um no placar jogo aberto. Fábio. Rei Pelé. É pênalti. Que chance para mudar o jogo para passar à frente. Gol. Pênalti. Pênalti bem batido. É pênalti na casinha ele faz. Recomeça o jogo. Vitória parcial do Santos. Vinícius Júnior. Firmino. Ele vem carregando o ataque. Que chance para empatar. Na trave. Atenção. Gol. Tá em jogo. Linda defesa. Espetacular. CR7. Pra fazer. Gol. 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 E acaba o ataque. Não deu em nada. Antecipou muito bem. Fez o corte. Lucas Moura. Alexander. Firmino. Olha o ataque. Pode vir perigo. Bernardo Silva. Boa interceptação. Chegou bem. Mata o ataque. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Boa bola por cima. Rodrigo. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Parou. 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 Volta aqui garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Recebe som. É para desempatar. Atenção. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Vinícius Júnior. Bernardo avança com a bola. Tira a bola. Desarma. Ergue o braço juiz. Zapita. Final da... Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Vinícius Júnior. Rabiscou. Passou de passagem. Falhou a marcação ali. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Vem chegando bem no ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Desarma. Mata o ataque. Pelé está na tela. Gostei da atuação dele até aqui. O que achou o Caio? Quando o cara mete gol, é difícil de criticar, Vilani. Ele pode ser super importante para o time tentar tirar o empate do placar no segundo tempo. Som. Domina. Toca. Sem pressa. Com paciência. Trabalhando para desempatar o jogo. Só fazer. Pra passar a frente. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. E foi bem em cima do salmo. Sem mentira nenhum. ele abriu a página eu abri bem em cima mesmo, do jeito foi duas pessoas que mandaram eu ler agora e eu abri a bíblia bem em cima do salmo